Resident Evil 4, o canal e produções estamos te dando um presente. Você agora pode assistir os vídeos de curiosidades da vila em uma playlist com total conforto, sem perder nenhum episódio e tudo sincronizado. Você assiste na maior qualidade e conforto, aprendendo sobre o jogo, que marcou gerações desde 2005. Para localizar a playlist pelo seu smartphone, você acessa o aplicativo do YouTube, pesquise ou localize o canal e produções, clica na logo ou foto do canal, clica em playlists, encontre, requato, curiosidades, vila e pronto! Você já tem acesso à playlist e pode escolher o vídeo que você quer assistir, sem nenhuma dificuldade. Eu estou te esperando lá, venha conhecer comigo a nova playlist do canal, para você, muito obrigado! Obrigado!